E valeu o resultado, porque no desempenho o Vitória estava tomando 2x0 até que aos 15 minutos do primeiro tempo a expulsão do Matheus Jesus mudou completamente a história do jogo. Mudou completamente, tive essa mesma história em Campinas em 2017, o Vitória virou o jogo e rebaixou a ponte. Foi um cenário parecido, o Vitória começou muito mal, disperso, permitiu dois gols do time da ponte. Um deles um gol genial do André, que tem que enaltecer também, que foi um belíssimo gol do André. Mas o Vitória mais uma vez permitiu ao adversário ter a oportunidade no início do jogo. O Leocondé disse que isso não acontece com frequência, mas acontece. E o Vitória ontem acabou pagando caro por isso, porque poderia ter vencido o jogo. O Matheus Jesus ajudou com a expulsão, a expulsão justa, e o Vitória conseguiu reagir com o pênalti bem marcado e depois o gol do estreante Yuri Caxilho. Um placar que dá aquela frustração, que o Vitória acabou deixando ali a condição de líder do campeonato. Mas se a gente for analisar o contexto, saindo 2x0 atrás no placar, é um resultado ok. O Vitória tem dois jogos agora contra dois times, dentro da zona de abaixamento, pra poder, quem sabe, fazer novamente a gordurinha no G4. Vamos saber o que o Leocondé falou ainda no vestiário lá em Campinas. O jogo movimentado. A gente já sabia que seria difícil jogar aqui. É sempre complicado jogar contra a ponte aqui em Campinas. Mas a gente não esperava de começar tão mal o jogo, né? Aqueles 10, 15 minutos iniciais nossos, não só pelos gols, mas foi muito ruim. Tanto em termos de marcação, quanto em termos de construção de jogo. E acabou que a gente sofreu dois gols muito rápido. Mas depois a equipe foi se encontrando dentro do jogo, talvez um pouco ansiosa pra querer buscar o gol de qualquer maneira. E a gente fez muitas escolhas erradas. Conseguimos corrigir isso no intervalo, não só com algumas mudanças, mas principalmente questão de atitude. Pedimos a eles que tivessem um pouco mais de tranquilidade, pressionassem um pouco mais a saída de bola da ponte. E circulassem um pouco mais a bola. Que a gente sabia que dessa forma a gente poderia chegar, abrir espaço na defesa da ponte. Que iria se fechar com duas linhas de quatro. E não foi diferente. E a gente foi construindo uma série de situações, né? Logo no início teve uma chance com o Nen. Depois a gente teve o lance do pênalti, fizemos o gol de empate. E criamos várias outras boas oportunidades que poderiam até nos ter dado um resultado positivo. De qualquer forma, foi um jogo onde a gente teve um início muito ruim. Mas depois a equipe se encontrou e mostrou a força do Vitória dentro da competição. Vamos ver como é que ficou a situação do Vitória na tabela da Série B. Inclusive, Cássio, eu acho que poderia até ter sido pior se o Vitória não tivesse empatado. Porque ficaria ali em terceiro. Eu me preocupo, porque eu tô vendo até o oitavo ali, 33, um bololô criando grande ali, né? O Vitória precisa se distanciar desse meio de tabela. Por isso que eu falei da oportunidade, Fábio, que o Vitória tem nas próximas rodadas. Porque vai pegar o ABC em casa quarta-feira e no final de semana pega o Londrina fora. São dois adversários que estão ali. Penúltimo e último lugar. Pro Vitória fazer esses pontos, aí sim, como obrigação. E ter, de novo, uma distância mais segura. Porque no final do campeonato são confrontos mais diretos, né? De quem tá em cima da tabela. A gente viu no final do primeiro turno como o Vitória se complicou. Chegou a deixar o G4, principalmente porque começou a pegar confrontos diretos. Então, ok o resultado de ontem, empate fora de casa, tomando 2x0. Mas não pode deixar ponto fora contra Londrina, nem em casa contra o ABC.